Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu vou estar trazendo para o canal a receita de um bolo de banana. Um bolo simples, bem fácil de fazer, faz rapidinho, pouquíssimos ingredientes, basicamente é banana, ovos, açúcar, leite, farinha e fermento. Super simples e o mais importante, uma delícia, fica uma gostosura. Então a gente vai começar esse bolo de banana fazendo a primeira parte que seria o caramelo. Eu vou acrescentar aqui, meio copo de açúcar e vou preparar o caramelo, ok? O caramelo já está pronto, agora eu vou forrar o fundo da assadeira. Agora a gente vai espalhar, rapidinho, enquanto o açúcar não se firma, né? Tampouco ele fica duro, aquela beirada também, sim. Prato caramelado, agora vamos também reservar. E as bananas eu vou cortar elas em rodelas, tá? Pessoal, a quantia das bananas não importa. Tu usa o suficiente para forrar o fundo da assadeira que tu vai usar no caso, tá? Não importa se tu vai usar quatro, seis bananas, é que dê para forrar o fundo da assadeira. Agora eu vou reservar a banana. Bananas cortadas, caramelo pronto, reservados. Então vamos começar a preparar o bolo. Vou adicionar duas claras e vou bater. Claras batidas, agora eu vou adicionar meio copo de açúcar. Gente, esse copo aqui, a medida dele é 240 ml. Agora eu vou bater mais um pouquinho. Bati bem batido, deixei as claras em ponto de neve, né? Bem firmes. Agora eu vou acrescentar as gemas. As gemas eu peneirei. São duas gemas peneiradas. Misturar as gemas. Muitas gemas já estão misturadas. Agora eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo, 100 ml de leite, tudo junto. E vou misturar. O leite é morno, tá, pessoal? Morninho. Olha que cremoso. Bem cremoso, né? Olha que cremoso. E quando ele já estiver assim, quase todo misturado, eu vou acrescentar uma colher de fermento em pó, fermento pra bolo, e vou terminar de misturar. Olha que massa, gente. Que massa cremosa. Linda, maravilhosa. Prontinho. Então, agora, vamos pegar a forma e vou espalhar as bananas no fundo da forma, tá? Vou espalhando uma a uma. Ah, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. As bananas estão assim, porque eu esqueci de dizer uma coisa pra vocês. Essas bananas aqui é colhida aqui no sítio. É aquelas bananas que eu tenho congelada, que eu já fiz um vídeo e já mostrei pra vocês. Aqui tá o gelinho, ó. É... Eu já mostrei pra vocês como fazer pra guardar a banana por muito tempo. Ela madura, assim, descascada. Descascada. Fundo da forma forrado, agora é só colocar a massa por cima. Vamos espalhar. Espalhar bem. E agora vamos levar ao forno, que já tá pré-aquecido. E vamos assar a 180 graus por 40 minutos, ok? Então, já saiu do forno. Agora eu vou desgrudar aqui as beiradinhas, com o auxílio da faca. Vou aguardar só um pouquinho pra desenformar. Agora chegou a hora de desenformar. E aqui está, pessoal. Eu desenformei ele quente por causa do caramelo, né? Se não, se deixar esfriar o caramelo ficar duro, aí não desenforma, tá, pessoal? Aí ele quis resistir um pouquinho pra desenformar, mas aí acabou cedendo e tá aí o bonito. A gente vai cortar e vamos ver como ficou a massa. A parte da banana ficou perfeita. Olha que espetáculo, que coisa mais gostosa. Não vejo a hora de experimentar esse bolo. Perfeito, né, gente? Olha só, gente. Macio. Maravilhoso. Super recomendo esse bolo de banana. Simples, fácil de fazer, sem complicação. E se gostaram da receita, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Essa era a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.